Oi, tudo bem? Só um recadinho, antes de começar o vídeo, já já vocês vão ver, calma, calma. Não se esqueça de deixar aquele like maroto, fazer comentários e compartilhar o vídeo nas redes sociais, ok? E aí, pessoal, tudo bem? Tia Drica na área, trazendo mais vídeo pra vocês. Feliz Natal, galera, Feliz Natal! Conforme eu tinha prometido, estou aqui no The Sims 4, na família Ribeiro, gravando aqui o dia de Natal deles, né? Bom, tá todo mundo arrumadinho com as roupinhas que eu já havia mostrado pra vocês anteriormente. E nós contratamos aqui uma pessoa pra fazer comida. Quem é? Catarina Alves! Oh my God, o que ela tá fazendo? Eita, Pegas! Brincando... Em cima do lixo, só pode ser. Não entendo. Mas, enfim, Catarina vai cozinhar. Não sei se a Catarina é muito boa. Esse esquema de contratar provedor, que a gente clica aqui no fogão, contratar funcionário, ele traz uma pessoa aleatória, né? Mas dá pra escolher o funcionário que você quer. O problema é que eu não sei quem cozinha bem ou não. Então, bom, Catarina... Eu sei lá, acho que ela não tem muita habilidade de cozinha, não. Talvez não seja uma boa. Mas, enfim, essa galera precisa vir tudo pra cá. Bater papo aqui. Vamos pra cá, vamos pra cá. Vocês têm que ficar aqui. Daqui a pouquinho vai sair o jantar aí. O que ela tá fazendo aqui? Ela tá fazendo muita comida. Ela é provedora, ela vai fazer comida... Comidas aleatórias aí. Bom, vamos colocar musiquinha pra dançar, né? A galera tem que dançar. Vamos ligar aqui primeiro a música... Deixa eu ver... Eletrônica pra agitar a galera. E... Vamos dançar. Tinha que ter dançar todo mundo junto aqui, né? Dançar em conjunto. Seria legal. Deixa eu ver se dá pra ela convidar ele pra dançar. Deixa eu ver... Tornar-se melhor amiga. Olha que legal. Dança aí, pô. Convidar a Renata pra dançar, exatamente. É isso aí. Bora. Ó o véi, véi, véi Venâncio. Já vem. Ele adora dançar. Opa. Cadê o meu amiguinho? Ele tá tocando violão. Vem dançar aqui também. Vamos dançar. Venha. Atingiu nível 2 de dança. Aí, Janete. Muito bem. Dançando todo mundo freneticamente. Deixa os chamados do mundo pra jantar aqui. Vamos chamar pra refeição. Catarina, a terrível. Cuidado, vovô Venâncio. Não faz muita amizade com ela, não. Porque você pode ser a próxima vítima. O pessoal vai jantar aqui mesmo, eu acho. Eles gostam de ficar nessa bancada. Tem uma mesa de jantar tão bonita. E eles preferem ficar aqui. É mais prático, realmente. Bem mais prático. Vamos fazer as interações aqui. Vamos dar uma conversada. Contar piadas sobre pinis. Bom, ela está brincalhona. Ela quer fazer uma piada paqueradora. Muito bem. O vovô Venâncio está inspirado. Vamos conversar com a Catarina aqui. Ele quer descrever uma ideia nova. Nosso amiguinho está feliz. Vamos ver aqui. Ele vai ficar feliz e vai fazer um elogio sincero. Porque o pai está bem bonitão, né? Tem que elogiar a roupa dele. Porque está muito bonito. A Janete também está linda. Essas são as roupas novas aí. Que vieram no... Naquele pacotinho de Natal lá, né? Que eu mostrei pra vocês. Essas roupas lindas. Olha só. Eu adorei o vestido da Janete. Chique. No último. A Janete está precisando fazer um regime, galera. Ela era bem mais magra no início dessa série. Não sei se vocês se lembram. Ela anda comendo demais. Ela tem que fazer um regime. Quem está desconfortável aí? Renato Ribeiro está desconfortável. Ué, por quê? Eu vou colocar aqui o... Eu acho que eu tenho. Que eu guardei. O bar. Eu guardei da festa. O Renato, ele está... Ele foi promovido. Ele precisa aprender coisas sobre mixólogos. Eu acho que eu guardei o bar, se eu não me engano. Se eu não guardei, eu vou ter que comprar. Caramba, eu não acredito. Tem coisas aqui que eu nem sei de onde surgiram. Eu tenho até livro aqui, culinária. Eu pensei que eu tinha guardado o bar. Bar, bar, bar. Atividades e habilidades diversas. Muito bem. Esse bar aqui. Acho que combina bem com o estilo da casa. Eu vou colocar o bar. Vou colocar o bar por aqui. Por fora. Deixa aqui. Por enquanto. Só para ele fazer umas bebidas para a galera. Só isso. Depois eu vou guardar. Dá para contratar mixólogos. Praticar preparação de bebidas. Cuidar do bar. Preparar bebidas. Preparar. Bebidas para. E preparar a bebida para. Deixa eu ver aqui. Ah, isso aqui é para escolher, né? Creme e cola. Que legal isso aqui. Legal. Gostei. Bora. Vamos lá, meu filho. Ele acabou não preparando a bebida para. Preparar vaca preta. Uau. Preparar bebidas. Ele foi tomar primeiro a bebida dele. Mano, esse aqui podia dar uma ligadinha, né? Ele conheceu uma menina. Finalmente encontrei, galera. Uma adolescente. Vamos convidar para o lote. Vamos ver se ela vem. Deixa eu ver aqui. Essa aqui, ó. É Silmara Alves. Ela é meio difícil. Ele andou paquerando ela, mas não deu muito certo. Eu quero que ele arrume uma namoradinha, gente. Que é para ele, sei lá, né? Que se casar mais para frente. E a gente passar para o segundo, como é que se diz? Ai, meu Deus. Eu esqueci como se fala. Esqueci. Bom, eu depois lembro o que eu falo para vocês. Eu esqueci como é que se fala o negócio da família. É o legado dos ribeiros aqui. Vocês sabem, né? Então, a gente tem que ir evoluindo a família aí. Tem que passar para a segunda fase. Sei lá. Esqueci o jeito. Tem um jeito de falar. Esqueci mesmo. Geração, galera. Lembrei. Geração. Muito bem. Eles têm que ir para a segunda geração da família, né? Então, que é a família do Miguel. Os filhos e tal. E aí, depois, filhos dos filhos. Vai vir a terceira geração. E assim por diante. Tá bom? Então, acho que já está na hora da gente crescer essa família aí. Casar o Miguel logo. E dar continuidade aí à série até o finalzinho. Até... Sei lá. Sabe Deus quando. Daqui a pouco, Janete e o Renato vão ficar velhinhos. E daqui a pouco, eles morrem. Eu vou ver não se já está quase indo para o saco já, hein, gente? Ó. Eu sinto muito dizer. Mas, olha. Falta muito pouco tempo de vida para ele. Ele já está chegando no finalzinho da vida dele. Infelizmente, né? A não ser que ele consiga tomar um elixir aí da vida. Uma poção de vida. Sei lá. Alguma coisa assim. Eu acho que tinha alguma coisa sobre isso. Deixa eu ver aqui. Eu andei vendo. Não sei aonde. Ah. Eu esqueci. Sei lá. Mas, tinha um negócio aqui de... Não sei o que da juventude. Uma poção aí. Aqui, ó. Poção da juventude. 1.500 pontos. Ele está com quase 1.500 pontos. Se eu conseguir 1.500 pontos, eu vou dar essa poção da juventude para ele. Tá bom, galera? Porque assim ele pode viver um pouquinho mais. E ele é muito legal e desenvolveu, né? Outra coisa que eu fiz com ele foi arrumar um emprego para ele, gente. Ele estava aposentado, mas estava muito ocioso em casa. Eu achei que seria interessante que ele fosse trabalhar. Então, eu achei que ele podia ser artista, né? E ele está se dando super bem. Ele foi promovido recentemente. Agora, ele é um artista faminto. Ele trabalha terças, quartas, quintas, sextas e sábados. E está se dando muito bem com pintura. Está super inspirado aí. Quem sabe, né? E também vocês sabem que pintura é legal para conseguir uma grana, né? Bom, no mais, o resto da família está toda legal aqui, toda bem. A Janete continua trabalhando na área dela lá de astronauta, né? O Renato ainda continua aqui com culinária. E o meu amiguinho ainda está meio que nota 7 na escola, né? Ele precisava estudar um pouco mais para ver se melhoram essas notas. Mas ele está indo bem, está indo bem. Devagar e sempre. E já amanheceu, cara. Seis e poucas da manhã. Já amanheceu. Mas eles vão ter que trabalhar daqui a pouco, hein? Ó, nosso amigo está aqui ainda fazendo as bebidas aqui. Está atingindo o nível 2 de mixologia. Isso vai ser importante para a carreira dele, ó. Porque aqui, ó. Ah, já conseguiu, hein? Atingir o nível 2 da habilidade de mixologia. Muito bem. Muito bem. E ele tem tarefa diária, que é preparar comida ou bebidas. 50% feito. Mas um pratinho que ele faça já fica 100% aí. Ele já cumpre com os deveres dele do trabalho. Ele está de folga hoje. Está de folga. Muito bem. Mas daqui a pouco a galerinha vai trabalhar. O vovô Venâncio entra às 9. E a Janete vai entrar meio-dia. Miguelzinho vai para a escola daqui a pouco, às 8. Ó, já foi, inclusive. Ó lá, já foi. Eu acho que ele já foi. Vai para a escola, amor, filho. Ah, não. Ele está vendo televisão? Daqui a pouquinho ele tem aula. E ele convidou a menininha. A menina nem veio, né? Ai, aquela menina é muito difícil. Mas eu vou tentar, gente. Vou tentar fazer uma amizade boa com ela. Quem sabe pedir ela em namoro. E aí vamos ter aí mais um casalzinho no The Sims. Quem sabe mais um casamento mais para frente. Porque eu acho que adolescente não pode casar, né? Mas pode namorar. E daqui a pouquinho ele cresce também, gente. Olha, deixa eu ver aqui. Não, ainda falta um tempinho para ele crescer, né? Falta um tempinho. Mas é isso aí, galera. Esse foi o natalzinho aí da família Ribeiro. Eles contrataram aí a Provedora, né? Catarina Alves fez as comidas aí bem bacanas. Inclusive, eu tenho que mandar guardar isso aqui para não estragar. Tem muita comida aqui, olha. Eles não comeram nada. E se vestiram com as roupinhas e tal. Escutaram música, assistiram TV. Árvore de Natal linda, maravilhosa aqui, olha. Só não dá para abrir os presentes. É uma pena. É uma pena. Seria bom se desse para abrir os presentes e tal. Se tivesse umas interações legais de Natal. Que pena, olha. Devia dar para abrir presente. Eles podiam ter pensado numa atualização dessas, né? Para o Natal. Ia ser massa que a gente pudesse fazer presentinhos. Mas enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto. Fazer comentários e compartilhar o vídeo nas redes sociais. Porque isso ajuda bastante mesmo na divulgação do canal. E vai ajudar também para que eu chegue nos 20k bem rápido, galera. A meta agora é chegar nos 20k antes do ano terminar, galera. Então eu preciso muito da ajuda de vocês, tá bom? Um super beijo para vocês. E até o próximo vídeo. E Feliz Natal para todo mundo. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.